Olá, estamos no ar com o Governo Agora. O Ministério da Saúde está repassando apoio financeiro para novas contratações em serviços de atenção primária. Ao todo, as cidades vão contar com 1.084 gerentes, responsáveis por administrar as unidades, garantindo maior organização dos serviços e, com isso, maior acesso e qualificação do atendimento prestado ao cidadão que procura o Sistema Único de Saúde. A função do gerente de atenção primária é se dedicar à administração e ao planejamento do dia a dia das unidades de saúde, garantindo a gestão e a organização de todo o processo de trabalho das equipes de saúde da família. O incentivo financeiro aos gestores municipais será mensal, assim que os profissionais começarem a atuar nas unidades de saúde. Trazer a ciência para perto da população brasileira. Esse é o objetivo do programa Ciência Pop. Dos laboratórios para as ruas. E os cientistas não usam jaleco. São esses pequenos aqui. Para popularizar o conhecimento científico, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações trouxe para a rodoviária interestadual de Brasília o programa Pop Ciência. Essa população que está passando por aqui, ela é usuária. Ela está com essa tecnologia no seu dia a dia, só que por vezes ela não conhece. Aqui com esses brinquedos lúdicos, a criançada aprende a descobrir e gostar de ciência com diversão. Um dos itens que tem agradado a criançada são esses óculos. Com eles, elas conseguem ver projeções em três dimensões. Eu gostei, por causa que a gente parece que a gente está dentro, lá perto do parque. Servidores do Ministério distribuíram livros infantis e infantos juvenis e jogos interativos, dobraduras para montagem e cartilhas produzidas pelo Ministério e entidades vinculadas, como o Instituto Mamirauá e a Agência Espacial Brasileira. Tudo para mostrar que, além de consumidores de ciência, somos os únicos que podemos transformá-la em tecnologias. No momento em que eu aproximo e eu saio do laboratório, eu quero dizer que eu, como você, como a criança que está aqui passando de 6, 7 ou a família, ela tem direito porque ela faz parte desse processo social e científico da humanidade. Os trabalhadores terão até o dia 31 de dezembro para optar por receber o saque aniversário do FGTS, no lugar do saque rescisão, que é pago somente em demissão sem justa causa. O saque aniversário foi criado pelo governo em setembro deste ano como uma nova modalidade de acesso aos recursos do fundo e não tem ligação com o saque imediato do FGTS no valor de até um salário mínimo realizado uma única vez. Quem optar pelo saque aniversário terá direito a uma retirada anual de acordo com o saldo da conta. Essa decisão é importante porque quem escolher o saque aniversário terá que esperar pelo menos dois anos para voltar ao saque rescisão. A opção deve ser na página do FGTS na internet ou usar o aplicativo FGTS disponível para computadores, smartphones e tablets. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto